Galo, Galo Acho que é o primeiro treino ainda, falta acertar algumas coisas, posicionamento, estamos jogando com três atacantes, coisa que a gente não jogava desde o campeonato mineiro do ano passado, então é o teste que ele está fazendo, mas tem tudo para dar certo com esse posicionamento novo. E sobre jogar com três atacantes, o que você achou desse time mais ofensivo? Acho que para um lado é bom, e para o outro a gente desgata um pouco mais, a gente tem que se doar um pouco mais dentro de campo, voltar um pouco mais, mas também fisicamente a gente consegue tirar esse daí de letra. Acho que o mais importante é que ganha um poder ofensivo muito grande na frente, com esses três atacantes, de qualidade ainda, então a gente espera aprontar bastante com esse trio. Havia uma expectativa muito grande para esse momento, o primeiro desenho do Atlético, tanto por parte do torcedor como por nós da imprensa, e para você jogador, como vocês podem dizer para o torcedor sobre a primeira sensação nesse primeiro treino coletivo, o início desse trabalho que parece mais com o jogo? De manhã a gente fez um tático, um mini coletivo, no começo a gente se perdeu um pouquinho, mas à tarde a gente viu que a qualidade melhorou bastante. Acho que a questão é o treinamento, o posicionamento de cada jogador, uma função que eu não jogava há bastante tempo, acho que os jovens também não jogavam no Botafogo. Mas é treinar, é treinar que já tem um grupo de muita qualidade, os jogadores que entraram, os restados, então acho que mais uma semana a gente já consegue pegar o jeito que o Dorival está. E aí, Tardelli, par ou ímpar? Que loucura essa foi. É ímpar, né? É ímpar. É ímpar, 2011 é ímpar, eu fico com retrospecto aqui, é o ano que você sempre arrebentou e jogou bem, foi campeão como se foi tudo, os anos pares, só passar uma borracha. Acho que eu já ganhei de você ali, Jorge. Ele ganhou, já, placou ali. Então, 2011, é isso mesmo? É, eu acho que é, acho que todos os anos limpa, tive sorte, tive sucesso, até aqui em São Paulo, jogando fora, aqui no Atlético principalmente. Então, estou me preparando muito bem para repetir o que eu fiz em 2009, dando início para uma temporada muito boa, me sinto bem, me sinto bastante confiante e motivado por ter ficado aqui mais uma temporada, iniciando mais uma temporada. Então, espero que as coisas dê certo novamente para o Menino, principalmente para o Atlético. Boa tarde, é, 2009 foi uma temporada acima da média, como você já me escreveu aí, para você, 2010, devido a algumas lesões, não foi tão legal para você. Agora, 2011, você permanece no Atlético, tem alguma possibilidade de saída, o mercado europeu vai abrir agora, como é que você vê isso? Não, eu pretendo ficar, já recebi propostas, mas achei que era o momento de ficar ainda, ficar mais uma temporada, não sei o que vai acontecer, mas esse primeiro semestre, vou me entregar aqui para fazer uma boa temporada e ver. Acho que a gente tem que viver o momento, meu momento é disputar essa competição, o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil, e depois do segundo semestre a gente ver, mas meu pensamento é continuar mais uma temporada aqui no Atlético. Tardelli, apesar de você ser titular, ainda tem outros oito atacantes, e no começo da temporada nada é fechado, né? Como é que você está se preparando aí para sair à frente, para conseguir sua vaga? O que você tem que ver, como você se prepara para garantir sua vaga? Olha, a primeira é, acho que o Garival tem uma base do time, né? Acho que foi o time que terminou a competição do ano passado, e é se manter a brigar, é ralar ali dentro de campo a cada dia, no preparo físico, e pode ter certeza que eu não vou me acomodar dentro de campo, né? Vou brigar sempre pela minha posição, e acho que é o trabalho, acho que é dentro do campo que a gente vira titular ou não, no treinamento, a postura de cada jogador, e é o que eu venho fazendo aqui, desde quando eu cheguei aqui. Tardelli, vendo o time que o Dorival montou hoje, a gente ainda viu várias opções que ele tem, ficaram no time considerado reserva, né? Ainda olhando lá para o fundo do campo, ainda vários jogadores que ainda vão ficar à disposição. Quer dizer, o que a gente percebe é o seguinte, até o torcedor fala, não vai ser nada fácil para o Dorival escalar esse time, né? Hoje, na verdade, a gente tem um elenco, né? Um elenco muito forte, um elenco com grandes jogadores. A gente pode perceber os jogadores que ficam de fora, fazendo trabalho à parte, que precisa de um algo mais na parte física, né? No caso do Marcini, que chegou agora, Diego Souza, enfim. Então é o Dorival que vai ter que quebrar a cabeça aí o ano todo, né? Aqueles que estão bem, né? Que estão entrando na equipe principal, vão querer se manter, não vão querer perder a oportunidade. Mas quem ganha é os torcedores que estão acreditando muito na gente, né? Também os nós jogadores sabem que tem um elenco muito forte, tem opções, né? Tanto dentro de campo, como, né? Numa reserva. Então, acho que pra gente isso é muito bom. É, Daniel, um motivo que se faz querer permanecer aqui em 2011, pelo menos no primeiro começo, aí, como você disse. A seleção brasileira faz parte estranha, só em disputar Copa América, né? Que se humano, gosta de futebol, já te convocou, inclusive. Sim, até mesmo ano passado eu fui convocado, né? Mas, infelizmente, devido à situação nossa, acho que talvez o rendimento caiu um pouco. Mas, além das minhas metas, acho que eu tenho um objetivo principal, que é voltar à seleção brasileira, né? Pra permanecer, disputar essa Copa América e até mesmo a Copa do Mundo, que será aqui no Brasil. Então, acho que tá na hora de eu fazer um ótimo campeonato, igual que em 2009, pra mim, ter mais uma chance na seleção e permanecer. Carvalho, sobre as propostas de clube europeus, né, que você acabou de falar, você chegou a pedir pro seu empresário representar lá? Chegou a fazer alguma coisa em relação a isso? Não, as propostas chegam toda hora, tanto pra mim como pro meu pai, que nesse momento tá cuidando das minhas coisas. Então, já recebemos umas 4, 5 propostas, mas nada agradável. Então, é por isso que eu resolvi ficar aqui no Atlético mais uma temporada. E, Tardelli, dia 30 já tem mineiro aí, vocês começam em um monte de quadros, o estádio ainda não tá pronto, deixaram ainda tá em reforma. Como que, vocês conhecem o campo, tá apreensivo por causa disso? Tem receio de chegar lá e não se deparar com as melhores condições? A gente acompanhou hoje até uma matéria da cidade, eu particularmente não conheço nada, não conheço o campo. Mas, se me der certo, a gente não precisa viajar, né, pedir pra colocar na Arena do Jacaré, que a gente tá jogando em casa. Mas, o campeonato mineiro, assim, é viagem longa, né, é um desgaste maior, a gente não tá acostumado a enfrentar essas equipes. Mas, é o campeonato mineiro e a gente vai defender nosso título aí, novamente. É, Tardelli, vocês estão terminando essa pré-temporada agora, já começam efetivamente a fazer esse trabalho com bola, inclusive, sábado, dia 30, dia 30. O que é presente que tem com jogador agora? Parar o fisco, já começar a ter nao táxi, o atleta, a sinal, o que vocês gostam de fazer, a torcida gosta de ver, a gente gosta de tudo. É, é melhor pra todo mundo, né, acho que todo mundo sai feliz, né, quando a gente sabe que trabalha com bola, que a gente está no vestiário e pede pra colocar a suteira, porque a gente sabe que com bola, né, o treinamento fica diferente, né, a gente já tá indo pra segunda semana de pré-temporada, mas acho que o mais importante é a gente tá brincando com a bola, fazendo os trabalhos reduzidos, né, acho que o jogador precisa disso e pra gente fica até melhor, né, o ambiente, o clima fica bastante diferente. Beleza? Cardelho, a última aqui. O Dorival, o Abina e o Daniel Garvalho tiveram agora há pouco aqui pra anunciar essa mobilização que vocês, os jogadores, comissão técnica e diretoria vão fazer no sábado pra arrecadar donativos pra essas famílias que perderam tudo, ou quase tudo, tanto da região ferrana do Rio de Janeiro, como o pessoal do Rio de Janeiro. Como é que você vê essa ação? Ah, muito boa, né, a gente sabe que foi uma situação muito triste, comoveu todo mundo, Brasil todo, né, o mundo todo, enfim. Acho que é importante, né, cada um fazer essa parte, a gente fez a nossa aqui, nós jogadores, reunimos, né, pra arrecadar alimento, o que for preciso, então a gente passa aqui pra reforçar, quem quiser ainda doar, acho que dá tempo e quem só tem a ganhar esse povo que tá sofrendo no momento, né, então a gente reforça aí o pedido. Cardelli, só pra encerrar, o Renan Oliveira vai vir conversar aqui com a gente, e ele terminou, teve um papel muito importante no ano passado, depois de ter sido emprestado a vitória do Bahia, aquela reta final do campeonato brasileiro, e pra ele deve ser muito legal, né, iniciar o ano, o Jogos Finaninho, o poder de titular, depois do grupo ter sido tão reforçado, é legal, né, pra ele deve ser positivo isso. É legal, o Renan, é sempre existir uma pressão muito grande em cima dele, né, pelo jogador que ele é, pelo que ele fez aqui, né, saiu, e quando ele voltou, ele, acho que ele foi a peça fundamental no nosso time, e é por isso que ele, né, tá sendo merecedor dessa, do seu titular da equipe, e a gente força que ele continue, que ele mantém esse ritmo, que não se acomode, né, porque ele sabe o jogador que ele é pra gente, a gente sabe o quanto que ele é importante, e foi por isso que a gente, é, teve uma, no final da competição, a gente, ele pôde nos ajudar bastante. Galô, Galô!